Você, virginiano, nessa terceira semana de janeiro, comecinho do ano, o amor vai estar em alta essa semana. Amor em alta significa conhecer alguém, início de relacionamento com alguém, paixão com o marido, paixão com o moivo, olha que delícia. Então, tudo que for relacionado ao amor vai estar em alta. Bacana, também na parte profissional, você vai ter paz no seu trabalho. É uma coisa que, como você é muito certinho, você sofre demais quando as coisas não estão corretas. Vão estar essa semana, vão engrenar. Legal, né? Banhinho de chá de hortelã, às segundas-feiras. Nessa segunda, já. E salmo 60. A cor que você vai usar, eu sinto muito, mas a melhor cor pra você, nessa semana, eu sei que você nem vai gostar muito, mas é o amarelo. Beijinho.